A CIDADE NO BRASIL O que é que está no Novo Testamento que não é carta? Os quatro evangelhos, os atos dos apóstolos e o apocalipse. Portanto, somente seis livros do Novo Testamento não pertencem ao gênero literário epistolar, ou seja, ao gênero da carta. Mas essas cartas, elas se dividem em diversos grupos. O maior grupo delas é o das cartas escritas por quem? Por São Paulo. As cartas paulinas é o maior grupo. Depois tem o segundo grupo que se chama Cartas Católicas. E a primeira carta de João faz parte desse grupo. Não se chama católica porque foi escrita para a Igreja Católica ou porque pertence à Igreja Católica. Se chama católica porque tem um alcance universal. É uma carta escrita para toda a Igreja, para muitas comunidades de uma só vez. São as chamadas cartas de Pedro, a carta de Judas, a carta de Tiago e as três cartas de João, atribuídas a ele. As cartas de Paulo, se a gente recorda um pouco, o título delas é o Adjetivo Pátrio dos, aliás, das cidades, para onde ele escreve. A carta que ele escreve para a comunidade de Corinto se chama Carta aos Coríntios. Carta para os cristãos de Roma, Carta aos Romanos. Carta para os cristãos de Éfeso, Carta aos Efésios. Carta para os cristãos de Tessalônica, Carta aos Tessalonicenses. Porque são cartas escritas para resolver, esclarecer problemas muito concretos de uma comunidade específica. Essas chamadas cartas católicas, das quais a carta de João, a primeira faz parte, ela tem um alcance universal. Porém, essa primeira, ela tem uma particularidade. Ela é um pouco diferente das demais cartas, porque falta aquilo que é próprio de uma correspondência. Quando a gente abre uma carta de Paulo, logo no primeiro versículo, a gente tem a seguinte saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos irmãos que estão em Éfeso. Na saudação conclusiva, ele costuma se despedir, que Deus Paz e o Senhor Jesus Cristo concedam a todos os irmãos, paz e amor com fé. E que a graça esteja com todos os que amam. Portanto, tradicionalmente, uma carta tem, de modo muito claro, um remetente, um destinatário. E esse remetente faz uma saudação afetuosa, como Paulo faz nas suas. E no final, uma espécie de bênção. Porém, esses elementos faltam na primeira carta de João, porque inicialmente ela foi concebida, ela foi apresentada como se fosse uma espécie de complemento ao Evangelho. O Evangelho de João é muito misterioso. São muitos discursos, fala de modo muito abstrato e deixou muitas dúvidas na comunidade. E essa primeira carta de São João, atribuída a ele, ela tem uma função de completar algumas racunas que ficaram na interpretação do Evangelho. Portanto, ela foi colocada entre as cartas, porque já não se ia mais abrir um grupo de livros específico, somente para um livro de cinco capítulos. Tem livros separados. Evangelhos é um conjunto de quatro livros. Cartas é praticamente 70% do Novo Testamento. Aí tem Atos dos Apóstolos, que é um livro sozinho, não se enquadra em nenhum dos grupos. E tem o Apocalipse, que também é um livro sozinho, porque não é Evangelho e nem é carta. Então, para um livro pequeno de apenas cinco capítulos, não teria sentido deixar esse livro separado. Por isso, inseriram ele no conjunto também das cartas, embora não tenha os elementos que são próprios de uma carta, de uma comunicação que é muito amigável, que é muito afetiva. Porém, o que é certo é que é um livro que faz parte da chamada tradição joanina. A linguagem é muito parecida, se relaciona muito com a linguagem do Evangelho, segundo João. Porém, é de modo mais concreto o que o autor fala. De modo que ela responde e preenche algumas vagunas que lá tinham ficado. Pode passar. Então, essa carta foi escrita no final do século I, na cidade de Éfeso. Éfeso era uma grande cidade do Império Romano. O nome não nos é estranho, tanto religiosamente falando, como no mundo civil também. Por exemplo, na filosofia se fala, alguns filósofos que eram desta cidade. Heráclito de Éfeso, por exemplo. Então, era uma grande cidade da Ásia Menor. Estava entre as cinco maiores cidades do Império Romano. Ao lado de Roma, Alexandria, Antioquia e Corinto. E na época do Novo Testamento, ela tinha uma população de aproximadamente 250 mil habitantes. Com um detalhe bem interessante. Dois terços dessa população era composto de escravos. Portanto, é uma sociedade muito desigual. É um contexto muito difícil, como sempre foi ou foram as comunidades onde o cristianismo nasceu. Pode passar. Aqui temos apenas algumas imagens ilustrativas, que, apesar de apresentar ruínas, mostram um pouco do esplendor, da grandeza e da beleza que havia naquela cidade e o que ela representava. Era uma cidade portuária. As cidades portuárias eram os grandes centros comerciais, centros de passagem de muitas pessoas. Era um ponto, digamos, um entreposto, um ponto em que pessoas de diversas partes do mundo se cruzavam, o que mostra que era uma cidade que possuía uma diversidade cultural muito grande. E o cristianismo vai tentar se firmar, se consolidar nesse emaranhado de ideias. A filosofia, as religiões mistéricas, as religiões pagãs, enfim, muitas ideias circulando juntas e como é que o cristianismo vai ser aceito, como é que o nome de Jesus vai ser compreendido neste mundo tão movimentado e dinâmico. Lá nos Atos dos Apóstolos se fala que na comunidade de Éfeso já existiam grupos cristãos antes mesmo da chegada de Paulo. Tem um episódio bem interessante, não precisa vocês irem para Atos e o mantenham o livro aberto somente na primeira carta de João, mas foi uma comunidade, uma cidade onde desde o início os cristãos enfrentaram certos problemas. No capítulo 19 de Atos diz o seguinte, havia, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ao encontrar alguns discípulos, disse-lhes, Recebestes o Espírito Santo, quando abraçastes a fé? Eles disseram, nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Portanto, havia desde muito tempo grupos de cristãos espalhados na comunidade, na cidade, aliás, mas com uma formação ainda muito pobre. ainda não tinham muita ideia do que fosse a fé em Jesus Cristo e do que fosse o Espírito Santo. Na continuidade, ele disse, então, Paulo diz para aqueles discípulos, Então, que tipo de batismo recebestes? Eles disseram, o batismo de João, disse Paulo. João realizou um batismo de conversão, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E quando Paulo lhe pôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Portanto, era uma evangelização que precisava ser completada, tanto por Paulo, quanto pelo grupo de João, que se instala bem depois de Paulo, naquela cidade. Porém, não obstante, a falta de clareza sobre alguns aspectos da fé, inclusive sobre a existência do Espírito Santo, essas comunidades joaninas, sobretudo através da primeira carta, elas apresentam uma proposta de como seguir Jesus, enfrentando dificuldades nessa cidade que, por trás do esplendor, era uma cidade rica, com uma bela arquitetura, era um entreposto comercial, um porto muito movimentado, tinha um grande esplendor, porém, esse esplendor escondia, por exemplo, ganância, desigualdades sociais, corrupção, violência, fome, miséria e imoralidade. Havia muitas vacunas para serem preenchidas exatamente com uma proposta de amor autêntico, amor esse que parte do próprio Deus e daqueles que nele crêem e que professam a fé em Jesus, o seu Filho. Então, o centro dessa carta, o centro desse livro, é exatamente o amor que traduz a vida, a fé, aliás, em vida concreta. É o único livro do Novo Testamento que a gente pode identificar que tem um tema único que vai de ponta a ponta. Os Evangelhos têm como tema, como centro, a vida de Jesus. Mas a pregação de Jesus é muito ampla. É muito diversificada. À medida em que caminha, em cada fase da sua vida, o tema vai mudando. A temática vai passando de um elemento para outro. As cartas de Paulo falam de diversos problemas que estavam acontecendo na comunidade. Não falam de um tema único. O único livro que tem esse tema, de ponta a ponta, do Novo Testamento, é a primeira João. E esse tema é o amor. Amar ao próximo, isso faz parte da mensagem da carta, significa exatamente conhecer a Deus, viver na luz, estar unido a Deus e aos irmãos, e não pertencer ao mundo e cumprir os mandamentos de Deus. Aqui é uma síntese da carta, que nós vamos explicitar daqui a pouco, com leituras, percebendo diretamente, no próprio texto, estes elementos. De modo que amar a Deus é praticar a justiça, é ser filho de Deus, obter o perdão dos pecados e libertar-se do medo. Os cristãos, com grupos pequenos, nestas grandes cidades do Império Romano, confrontando-se com religiões já estabelecidas, seja a religião judaica, sejam as religiões pagãs, confrontando-se com escolas filosóficas, muitos cristãos, muitos cristãos, tinham medo de expressar-se, tinham medo de viver a sua fé. E essa carta vem ser um encorajamento, uma mensagem de esperança, que não obstante tantas adversidades, é de fato possível viver a palavra de Deus, essa palavra que é tocável, que pode ser apalpada, que pode ser vista, que pode ser contemplada, mas a partir de relações fraternas, de relações guiadas e conduzidas somente pelo amor. Então, para todo o livro da Bíblia, como a gente encontra a nossa Bíblia já pronta, já bem editada, para quase todos os livros aparece o nome de um personagem, o nome de um suposto autor. Aqui está no cabeçalho, primeira carta de João, como lá um pouquinho mais atrás vai estar Evangelho segundo João, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, porém, em nenhum momento dentro destes livros diz que o autor é realmente aquele nome, aquela pessoa a quem o livro está sendo atribuído. Exceto, por exemplo, as cartas de Paulo, onde ele assina por conta própria, se apresenta no começo, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e lá no final, novamente, ele fala o seu nome. Vos saudam, eu, Paulo, Tito, Silvano, mas nos outros livros, a gente não tem um indício direto do autor. Então, para todos os livros, há muita discussão, falta consenso, porém, algumas evidências a gente pode concluir quase que de modo automático, de modo direto, porque se é um escrito do final do primeiro século, ou quem sabe ainda dos primeiros anos do segundo século, nessa época, já não havia mais nenhum apóstolo vivo. Todos já tinham sido martirizados. Porém, estes apóstolos que conviveram com Jesus, que pregaram para muitas pessoas, eles tinham um patrimônio, podemos assim dizer, cultural, literário, pessoas fiéis a eles, os disputaram tão bem e tantas vezes, tinham já alguns extratos, alguns rascolhos de uma pregação que era tão viva, a ponto de, em um dado momento, juntarem estes elementos e atribuírem aquele apóstolo, como, no caso, esta carta atribuída a João. Era muito comum, na antiguidade, esse fenômeno da pseudonímia, ou seja, ter o escrito, juntar peças, formar o escrito e atribuir àquela pessoa que deu origem a este escrito, mesmo não tendo, digamos, assinado na conclusão, com a sua própria pena. Então, o autor é certamente um membro da comunidade que conviveu com o apóstolo João. Jesus morreu muito cedo. A tradição foi continuada pelos seus apóstolos, aqueles que viram e ouviram. Quando os apóstolos morreram, a tradição continuou através daqueles que com eles tinham convivido. Não bastava ter sido discípulo direto de Jesus, mas alguém que foi discípulo de um discípulo de Jesus, já era sinônimo de autoridade, de que o que ele dissesse, a comunidade, de fato, acatava como revelação, como palavra de Deus, porque estava em uma continuidade direta como o próprio Jesus. Aí, pela insistência do termo filhinhos ou amados, essa pessoa, esse membro da comunidade, discípulo do apóstolo João, era alguém que tinha muita intimidade, que tinha uma relação muito fraterna com os membros daquela comunidade. É o livro mais terno de todo o Novo Testamento. A palavra, eu falava de amor e o verbo amar. mas também o adjetivo amados é constantemente repetido ao longo desta carta. Então, é o livro que mais transmite afeto, mas, ao mesmo tempo, o que mais traz exigências para a vida da comunidade, para a vida cristã, já que, como ele mesmo diz, o amor tem que ser concreto, não é suficiente amar de boca, amar em palavras. Só se ama verdadeiramente quando esse amor se traduz em gestos concretos. Então, uma das formas de a gente entender um livro é tentar perceber como é que ele está organizado de acordo com as ideias que são desenvolvidas. Isso é muito comum, sobretudo, para os livros bíblicos. Essa estrutura que a gente apresenta, ela é uma espécie de, como se diz, uma guia para a leitura. se a gente percebe que ela está organizada tematicamente dessa forma, a gente consegue, ao ler, compreender melhor esse escrito e não apenas uma leitura corrida, começou e terminou sem dar-se conta do que é que está sendo tratado. Então, essa carta de apenas cinco capítulos, ela está dividida em três partes, porém, muito ligadas entre si, muito relacionadas. Cada parte dela está muito próxima da outra. Tem um prólogo, é próprio da tradição de João, do Evangelho de João, é aquele que tem um prólogo mais longo, são dezoito versículos, porém, é uma linguagem lá, no Evangelho, muito abstrata, é muito filosófica. E agora, no prólogo da primeira carta, ou do primeiro escrito, após o Evangelho, o autor procura falar de modo mais concreto aquilo que tinha falado por abstração. então, o prólogo, nos versículos de 1 a 4 do primeiro capítulo, a palavra encarnada e comunhão, como aquele primeiro versículo que nós lemos. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, a palavra da vida é Jesus, é o Filho de Deus encarnado. Daqui a pouco, a gente vai ver porquê esse autor insiste tanto nesta concretude. Insiste na palavra como algo concreto, como algo que pode ser tocado, que pode ser contemplado. A primeira parte são os passos de como caminhar na luz. Se a gente volta para o Evangelho de João e é importante, é impossível a gente não fazer essa correlação entre um escrito e outro porque mostra que são de uma mesma tradição. Então, em João no capítulo 3, João no capítulo 3, o Evangelho, Jesus vai no seu diálogo com Nicodemus exatamente apresentar-se como a luz. Eu sou a luz. Nos outros evangelhos em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus não usa essa expressão. É somente no Evangelho segundo João que Jesus se apresenta como o caminho, como a verdade, como a vida, como o pão vivo descido do céu. Então, ele tem a necessidade de apresentar-se nesta concretude e como elementos visíveis e indispensáveis para a vida. Quando fala de pastor, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Então, uma linguagem concreta para que não seja transmitida a sua mensagem apenas como uma ideia, mas como uma proposta de vida concreta. Então, para caminhar na luz é aquilo que o autor apresenta como o primeiro objetivo do seu descrito. Aqui, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Nós vamos ler estes sete versículos. Se tivesse outro microfone, a gente compartilhava, não é? A leitura entre quem está na Assembleia para não ser somente a minha voz. Capítulo versículos 5 a 7. Então, diz assim, eis a mensagem que ouvimos dele e que vos desvendamos. Deus é luz e de trevas nele não há vestígio algum. Se dissermos estamos em comunhão com ele, ao passo que andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andamos na luz, como também ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho purifica-nos de todo o pecado. Essa é a tradução da Intervão. É comendo. É comendo. Então, tem uma discordância de uma ou outra palavra. Certamente, porque estamos com várias traduções, mas o sentido é o mesmo. caminhar na luz. Caminhar na luz é o primeiro objetivo, a primeira meta da vida cristã que este autor da primeira João apresenta. Porém, para caminhar na luz são feitas algumas exigências. são algumas condições e essas condições são indispensáveis porque é esse conjunto que vai dizer se de fato a pessoa o cristão está caminhando ou não na luz. A primeira condição é confessar o pecado purificado pelo sangue de Jesus. aqui não se refere ainda a um sacramento da confissão, mas é o reconhecimento da condição de pecado em que o ser humano se encontra e nesse reconhecimento a certeza e a fé de que é o sangue de Jesus que sana esta situação de pecado. havia na comunidade uma tentativa de negação do valor salvífico da encarnação de Jesus. Não era fácil no início do cristianismo conceber aquilo que a tradição e as reflexões teológicas de mais de 20 séculos nos apresentaram que a palavra de Deus o verbo de Deus o logos em grego fez-se carne assumiu a condição humana viveu esta vida terrena como nós morreu e ressuscitou nós temos o acúmulo de séculos de pregação desta verdade estes primeiros cristãos eles tinham muita dificuldade sobretudo quando o cristianismo se espalhava em ambientes onde predominavam religiões pagãs ou ideias filosóficas que acreditavam somente num ser superior muito distante e era inconcebível para estas pessoas que esse ser superior assumisse se rebaixasse e quisesse ter um corpo como o nosso na comunidade joanina de Éfeso alguns cristãos estavam negando isso diziam que acreditavam de fato em Deus acreditavam inclusive em conhecer a Deus mas não queriam aceitar que a vinda de Jesus ao mundo na carne a sua morte de cruz pudessem ser sinais e elementos indispensáveis à salvação daqui a pouco a gente vê porque essa resistência a tudo isso portanto para reconhecer aceitar Jesus como salvador é necessário sentirmos a necessidade de salvação e quem é autossuficiente vai imaginar vai achar que não há essa necessidade porque ou já está salvo vai procurar um outro meio para essa comunicação plena com Deus portanto o autor insiste que Jesus é o único caminho insiste para que a comunidade para que os seres humanos reconheçam-se como pecadores e é muito bonito que a gente vê no capítulo 2 ainda a gente não vai ler toda esta citação mas capítulo 2 primeiro versículo ele diz o seguinte após ter nos versículos anteriores feito o convite a se reconhecer pecadores aí ele diz uma linguagem muito terna filhinhos meus somente no evangelho de João Jesus se dirige aos discípulos como filhos como filhos essa linguagem interna porém por ser uma linguagem interna íntima ele tem autoridade para chamar a atenção também de modo muito duro de modo muito objetivo como vai fazer daqui a pouco então o primeiro versículo do segundo capítulo filhos filhos isto vos escrevo para que não perguês se no entanto alguém pecar temos um defensor junto do pai Jesus Cristo o justo então então é uma mensagem de esperança e de conforto ao mesmo tempo em que é de encorajamento é bom que não pequeis no entanto se pequeis não entrais em desespero porque temos um defensor junto do pai Jesus Cristo o justo Jesus tinha dito no evangelho quando os discípulos estão aflitos lá na última ceia quando eu digo no evangelho estou me referindo aqui sempre ao evangelho segundo João por causa da relação temática e de vocabulário então Jesus diz não nos preocupeis eu vou para o pai mas vou mandar para vocês um outro defensor o Espírito Santo e aqui o autor apresenta Jesus mesmo como defensor portanto o termo defensor que é a palavra grega paráclito não é aplicada somente ao Espírito Santo mas também a Jesus e o seu significado é advogado intercessor ou defensor portanto é Jesus este defensor junto do pai aí continuando ele diz no versículo segundo ele é oferenda de expiação por nossos pecados e não somente pelos nossos mas também pelos pecados do mundo inteiro nisto reconhecemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos aqui começa a ser de fato uma linguagem mais objetiva mais exigente ele afaga mas ao mesmo tempo chama bastante atenção faz sérias advertências o versículo quarto aquele que diz eu o conheço mas não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade é o livro que mais usa a palavra amor o verbo amar o adjetivo amado mas também é o livro que mais usa a palavra mentiroso de vez em quando o autor diz quem diz isso mas faz aquilo é mentiroso de vez em quando esse autor repete essa máxima porque muita gente dizia que conhecia a Deus porque na filosofia cultivava-se a filosofia grega como se fosse um verdadeiro culto no mundo nesta cidade de Éfeso e os filósofos também tinham os seus deuses não eram tão ateus como a gente imagina Aristóteles por exemplo dizia que tem um motor imóvel que rege o universo é esse motor invisível que determina tudo Platão falava de um mundo das ideias um mundo perfeito e se o ser humano fizesse muito esforço muita acese um dia ele alcançaria esse mundo perfeito muito parecido com a nossa doutrina escatológica a Jerusalém Celeste então essas pessoas queriam de certo modo imaginando que conheciam a Deus somente partindo de certos espiritualismos e certos exercícios filosóficos eles queriam na verdade não se comprometer de viver como Jesus viveu diziam que conheciam a Deus por outros meios quando Deus só se dá a conhecer através de seu filho Jesus mas como Jesus morreu ressuscitou retornou para o Pai ele continua vivo e continua se dando a conhecer entre nós através do amor que nós cultivamos mutuamente a forma primordial de ter a presença de Jesus entre nós é o amor ele está nos sacramentos da igreja ele está em diversos sinais mas a forma principal é a carne humana nessa carne que ele veio e é com essas relações entre nós de irmão para o irmão que ele continua vivo presente entre nós e dando-nos a oportunidade de através dele conhecer o Pai a segunda condição além de confessar o pecado ter a certeza de ser purificado pelo sangue de Jesus é observar o mandamento do amor aqui se a gente tivesse a oportunidade de já olhar para a parte conclusiva e a ver que o mandamento do amor está realmente presente em tudo aquilo que o autor quer de si eu estava com medo de ver o João Paulo de ser problema da minha vista essa tremedeira eu já ia dizendo que dessa vez ia lhe dar mais trabalho mas é um problema técnico não é? muito bem eu estava na verdade com vergonha e com medo não é? não sei o que se precisa fazer para voltar à norma mas é um problema técnico então observar o mandamento do amor Jesus fez questão de sintetizar aquela ruma de norma dos judeus Jesus fez questão de fazer uma síntese e deixar somente um mandamento amor amor a partir do seu próprio exemplo do seu próprio jeito de amar portanto no capítulo 2 do versículo 3 até 11 nós temos esse convite a observância do mandamento do amor eu já li os primeiros versículos dessa parte os versículos 3 e 4 mas a gente pode ler o restante no caso retomando de 3 a 11 o N a ler para sabermos se conhecemos a Deus basta saber se cumprimos os mandamentos quem diz que conhece a Deus mas não cumpre os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está bem por outro lado o amor de Deus se realiza de fato em quem observa a palavra de Deus é assim que reconhecemos que estamos com ele quem diz que está com Deus deve comportar-se como Jesus se comportou caríssimos não lhes como digo um mandamento novo mas o mandamento antigo esse mesmo que vocês conceberam desde o princípio o mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram e no entanto o mandamento que eles comunicam é o novo pois ele é verdadeiro em Jesus e em vocês porque as trevas já estão se afastando e a verdadeira luz já está brigando quem afirma que está na luz mas odeia o seu irmão ainda está nas trevas quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há ocasião de tropeço ao contrário quem odeia o seu irmão está nas trevas caminha nas trevas e não sabe aonde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos especialmente no versículo nove não tenhamos medo de riscar a nossa bíblia a gente está falando de caminhar na luz a primeira parte da carta é orientações exigências para caminhar na luz mas os versículos nove e dez sobretudo são a verdadeira síntese de tudo isso o versículo nove quem diz estar na luz mas odeia seu irmão está nas trevas até agora quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há motivo de tropeço então sobretudo o versículo dez é o que resume toda esta sessão esta segunda condição só caminha na luz quem ama o seu irmão embora esse amor não seja algo isolado mas consequência desta confissão do pecado e desta purificação pelo sangue de Jesus a terceira condição é não amar o mundo é somente no evangelho de João que Jesus diz aos discípulos vocês estão do mundo mas não são do mundo então aqui ele não se refere ao mundo enquanto o universo enquanto o cosmos mas é uma palavra técnica que o autor encontrou para se referir a tudo aquilo que rejeita a palavra e a mensagem de Jesus o mundo na literatura joanina compreendendo o evangelho as três cartas e o apocalipse é aquilo que rejeita o amor de Deus então é necessário ser o contrário desta rejeição não amar o mundo é isso que ele desenvolve nos versículos de 12 a 17 então tudo isso tem uma sequência lógica confessar o pecado assumir a natureza pecadora aceitá-la mas não desesperasse por isso porque temos um defensor lá no céu como a gente viu no primeiro versículo deste segundo capítulo se alguém pecar temos um defensor junto do pai então não deve ser motivo de desespero observar o mandamento do amor e ser contrário a tudo aquilo que rejeita esse amor de Deus que é a rejeição a própria mensagem de Jesus e a mensagem de Jesus compreende a sua própria pessoa Jesus não lançou ideias ao mundo mas apresentou o seu próprio ser a sua vida a sua pessoa e a sua mensagem que são elementos inseparáveis aí a quarta condição também aparece uma outra expressão que muitas vezes não é bem compreendida por isso nós vamos ler agora um trecho um pouquinho maior preservar-se dos anticristos João 1 João 2 versículos de 18 a 28 versículos de 18 a 28 quem lê pode ser agora pode ser Francine filhinhos estamos na última hora vocês ouviram dizer que o anticristo está vindo mas são muitos dos anticristos que tem aparecido por isso sabemos que estamos na última hora eles saíam do meio de nós mas não eram dos nossos se tivesse sido dos nossos teriam permanecido conosco mas eles nos deixaram para que ficasse claro que nem todos eram dos nossos vocês todos porém possuímos a unção que vem do Senhor e tenha sabedoria não nos escrevi porque vocês não conhecem a verdade mas justamente porque a conhecem e sabem que qualquer mentira não vem da verdade quem é o mentiroso senão quem nega Jesus é o Messias esse tal é o anticristo aquele que nega o pai e o filho todo aquele que nega o filho também tem o pai também não tem o pai quem reconhece o filho também tem o pai tudo o que vocês ouviram desde o princípio que permaneça em vocês se permanecer em vocês tudo o que ouviram desde o princípio também vocês permanecerão no filho e no pai essa é a promessa que ele nos fez a vida eterna eu lhes escrevi essas coisas porque a gente querendo enganar vocês mas a unção que vocês receberam dele permanece em vocês e por isso não há necessidade que alguém os ensine todavia como a unção dele que é verdadeira e não mentirosa ensina vocês a respeito de tudo permaneçam com ela em tudo que lhes foi ensinado e agora filhos permaneçam com Jesus para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não passamos do ego diante dele quando ele vier então preservar-se dos anticristos aqui a gente já faz uma observação a respeito do primeiro versículo versículo 18 esta é a última hora porém essa expressão aquilo que diz respeito ao chamado fim dos tempos gerou muita confusão entre os primeiros cristãos e continua ainda a gerar até hoje quantos pregadores se aproveitam para fazer medo ao povo dizendo que estamos no fim dos tempos o Senhor está para voltar não é? então desde a igreja primitiva circulava essa ideia por falta de clareza a respeito desta última hora a última hora é a plenitude dos tempos aquela que na carta aos hebreus diz quando chegou a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho ao mundo é esse tempo entre a ressurreição e ascensão até a segunda volta a chamada parousia sendo que nem Jesus sabia quando isso aconteceria ele disse que isso era coisa somente do pai e não cabia informar-se muito menos repassar para os seus portanto não é algo para amanhã mas é todo este intervalo porque não tem mais o que Deus enviar o que Deus tinha para enviar de modo definitivo a humanidade é foi o seu filho Jesus a sua palavra em Jesus ele se revelou plenamente não vamos esperar uma nova revelação uma nova aparição porque em Jesus Deus falou de modo definitivo com a humanidade a última hora portanto é exatamente todo o tempo após a ressurreição e ascensão de Jesus muitos anticristos o autor se queixa de que estavam surgindo na comunidade também não é aquele ser terrível que vem de um outro mundo com uma aparência que nos causa medo o anticristo é quem nega a mensagem de Cristo e a sua obra quem se opõe àquilo que Jesus ensinou portanto ele diz não é um anticristo porque também entre os judeus da época já circulava essa ideia errônea de se vinha um ser glorioso Deus ia se manifestar um dia de modo definitivo para salvar os seus e havia um bicho um ser abominável para levar consigo os pecadores e esse autor tenta corrigir esta mentalidade anticristo é todo aquele que nega Cristo e sua obra quem não adere de corpo e alma aquilo que ele ensinou sobretudo ao mandamento do amor quem resiste a amar sem medidas está fazendo o papel do anticristo a própria palavra que é um composto anti quer dizer o que é contra o que é oposição portanto é oposição radical ao evangelho falta de aceitação daquilo que Jesus ensinou e como tínhamos dito isso era muito presente em muitas comunidades da antiguidade porque imaginavam conhecer a Deus pelo intelecto ou somente por formas as mais variadas de espiritualismos é negar a realidade carnal de Jesus que embora tenha ele após a ressurreição e ascensão retornado para o pai mas ele deixou a sua presença contínua através das nossas relações com o nosso próximo quando nós cultivamos relações semelhantes aquelas que ele mesmo praticou e ensinou portanto o anticristo é toda oposição ao evangelho ao amor de Jesus a segunda parte da carta nem todas as edições da bíblia elas trazem essa mesma divisão a gente a gente pode perceber que todas as edições tem subtítulos ao longo do texto esses subtítulos essa parte em negrito não faz parte do texto sagrado não faz parte da escritura mas nos ajudam a compreender melhor porque elas dão o tema daquela sessão então o Zé já estava dando notícia de gente em Severiano Melo não é? no sítio Mororó ouvindo a mural ou acompanhando pelo facebook pode ser pelas duas não é? muito bem olha aí Valeria sítio Mororó Severiano Melo Socorro Holanda então a segunda parte viver como filhos de Deus caminhar na luz é o objetivo da primeira parte agora ele vai dar instruções de como viver como filhos de Deus o amor está novamente no centro lá para caminhar como filho da luz era necessário observar o mandamento do amor também para viver como filhos de Deus é necessário observar o mandamento do amor é o tema principal de toda a carta de todo o livro e a condição indispensável realmente para viver como filho e consequentemente para ser cristão ou cristã então também apresenta uma pequena introdução no versículo 29 até o versículo segundo do capítulo 3 portanto finalzinho do capítulo 2 e início do capítulo 3 nós temos a introdução para essa segunda parte essa divisão que a gente tem de capítulos é algo muito posterior não foi o autor do texto que deixou o livro já dividido mas isso veio bem depois e muitas vezes a divisão temática não corresponde propriamente a essa de capítulo e versículo como nós temos hoje portanto aqui nós temos uma quebra um encontro entre os dois capítulos introduzindo uma nova parte então como é uma passagem pequena eu mesmo leio esses quatro três versículos apenas se sabeis que ele é justo ou seja Jesus que é o justo reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça foi gerado dele vê-te quão grande amor nos tem dado o Pai que sejamos chamados filhos de Deus e nós os somos por isso o mundo não nos conhece porque não o conheceu amados desde agora somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou que seremos sabemos que quando se manifestar seremos semelhantes a ele porque o veremos como ele é então aqui a introdução para ele apresentar esta vida de filhos de Deus sendo que tem também condições tem exigências para ser filhos de Deus para viver como filhos a primeira condição é romper com o pecado romper com o pecado a segunda é observar o mandamento do amor e a terceira condição saber separar saber disciplir entre o que vem de Deus e o que não vem de Deus e isso só é possível se estivermos ligados a ele não apenas através de doutrinas normas mas de uma relação de amor uma relação de amor que é importante a gente estar sempre atento a isso no antigo testamento diz a revelação bíblica que Deus deu a Moisés um conjunto de palavras para serem observadas um conjunto de palavras e aquele projeto falhou aquele projeto falhou em Jesus Cristo Deus enviou uma única palavra o seu verbo porém feito carne uma pessoa humana concreta não para dizer o que deve ser feito mas para fazer com a própria vida por isso é uma revelação de fato eficaz e é a comunhão com essa pessoa que nos faz discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus então a ruptura com o pecado lá para caminhar com o filho como caminhar na luz também havia essa exigência confessar o pecado e acreditar na salvação transmitida e comunicada pelo sangue de Jesus segunda condição lá também era observar o mandamento do amor e é isso que nós agora vamos também ler um pouco desse trecho alguns versículos não a passagem toda de 11 a 24 mas somente a parte até o versículo 18 de 11 a 18 quem lê Cecília não trouxe bíblia não navegantes muito bem de 11 a 18 capítulo 3 versículo de 11 a 18 porque esta é a mensagem que eu fiz desde o início que nos amamos uns aos outros não como Caim que se não do marinho matou o seu irmão e por que o matou porque suas obras eram más ao passo que o seu irmão era justa não vos aleireis irmãos se o mundo vos odeia nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte todo aquele que odeia o seu irmão é homicida e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele nisto conhecemos o amor ele deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos se alguém possuir os bens desse mundo vê o seu irmão na necessidade e lhes deixe o coração como permanecerá nele o amor de Deus filhos não amemos com palavras nem com a língua mas com ações e verdade então essa é uma das partes mais exigentes não apenas deste livro específico mas de todo o novo testamento o único personagem do antigo testamento que é citado nesta carta neste livro é exatamente Caim como o contra exemplo o sinônimo da antifraternidade o único personagem que ele cita do antigo testamento de modo direto é Caim como o contra exemplo mas aqui no versículo 15 especificamente todo aquele que odeia seu irmão é homicida e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele Jesus já tinha dito algo parecido lá no discurso da montanha em Mateus Jesus contesta que não é suficiente obedecer ao mandamento não matarás é necessário fazer algo a mais é necessário viver reconciliado mas este autor aqui fala de modo mais enfático mais direto de modo mais duro até então ele afaga demais os membros da comunidade os destinatários chama de amados chama de caríssimos chama de filhinhos mas faz sérias exigências todo aquele que odeia seu irmão é homicida não é homicida somente quem pratica atos brutais atos violentos mas a falta de amor para o próximo é já também uma forma de transgredir o mandamento não matar então é uma das passagens mais comprometedoras de toda a carta é uma das lições mais duras aqui eu recordo o evangelho do próximo domingo então diante destas exigências a tendência era que muitas pessoas entravam em crise na comunidade é duro é difícil demais ser cristão os discípulos tinham dito lá no discurso no capítulo 6 de João no discurso sobre o pão da vida os discípulos se queixaram mas Senhor essas palavras são duras demais quem pode recebê-las compreendê-las assimilá-las e Jesus não ameniza Jesus diz vocês também querem ir embora porque porque tinha um grupo grande de seguidores que não faziam o parque dos doze mas à medida em que as exigências aumentavam ia diminuindo esse número aí os discípulos se queixam Senhor é porque essas palavras suas são muito duras aí Jesus não procura suavizar e diz vocês também querem ir embora então a radicalidade porque eles viviam porque eles tinham levado a sério nas primeiras comunidades e se o autor escreve dessa forma é porque estava tentando reforçar um princípio da comunidade que estava sendo ameaçado o amor estava diminuindo o amor estava diminuindo e ele vê a necessidade de reforçar de deixar com clareza que se quer viver como filhos ou filhas de Deus tem que observar esse mandamento do amor e o versículo 18 também é muito claro porque diz filhinhos não amemos de palavras nem com a língua mas em obra e verdade o primeiro versículo anterior 17 na maioria das traduções está fechando o coração mas nessa tradução é a tradução mais nova das paulinas é somente o novo testamento aqui traz uma palavra mais profunda versículo 17 do capítulo 3 mas se alguém tem os bens necessários a sua subsistência neste mundo vê seu irmão passando necessidade e lhe fecha suas entranhas como pode o amor de Deus permanecer nele então a palavra entranhas era mais profunda ainda do que coração para a mentalidade antiga sobretudo para a linguagem teológica misericórdia quer dizer exatamente um amor que parte das entranhas um amor que parte das entranhas porque o coração todo mundo tem mas as entranhas faz alusão a mulher a mãe que é a forma ou a realidade pessoal negra que mais se aproxima do amor de Deus portanto é essa imagem das entranhas que lembra a mulher a mãe com a sua fertilidade para ser comparada ao amor de Deus e é do mais íntimo possível do ser que deve brotar o amor disserir entre quem vem de Deus e quem não vem de Deus era também uma exigência já que na comunidade estavam se espalhando diversas tendências diversas doutrinas tentando confundir aqueles que estavam ainda em comunhão então a comunidade passava por uma crise de identidade essa crise foi causada por um esfriamento do jeito de amar de modo que alguns até se afastaram e passaram a negar a encarnação de Cristo e o seu valor salvífico a sua função salvadora esses foram chamados de anticristo foram chamados de anticristo mas continuavam lá influenciando flertando tentando levar pessoas que ainda estavam no caminho daria a necessidade de estarem os membros da comunidade atentos para perceber quem vem de Deus e quem não vem quem vem de Deus e quem não vem pode passar isso aqui para a terceira parte para a gente então amor e fé a terceira parte Deus é amor e o que é a fé crer em Jesus o filho de Deus é importante porque essa afirmação Deus é amor nem Jesus tinha ousado dizer nos evangelhos Jesus falava muito pouco de si nos sinóticos e sobretudo em Mateus Marcos e Lucas Jesus quase não fala em primeira pessoa ele diz quem ele é através do que ele ensina quando apresenta o reino quando conta parábolas quando cura quando acolhe necessitados ele diz quem é mas é somente no evangelho de João que ele fala em primeira pessoa eu sou em diversos momentos ele diz eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou a porta porém ele não tinha dito lá no evangelho ou a comunidade não tinha ainda ousado transmitir ele dizendo eu sou o amor eu sou o amor mas é nesse escrito nesta carta que ele faz o autor faz essa revelação da mais profunda das expressões e realidades de Deus dos atributos de Deus o mais forte é esse Deus é amor lá no antigo testamento Deus só dizia que é a Moisés eu sou aquele que sou eu sou aquele que sou Jesus no novo diz como é que ele é é luz é pão é vida é caminho mas é aqui na primeira João que diz Deus é amor e é um convite a unir amor e fé então aqui a gente lê a partir do versículo 7 do capítulo 4 de 7 a 10 é uma passagem curta quem lê Robin lê oi sim é os da frente muito bem 7 amados amemos uns aos outros pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós Deus enviou seu filho único a este mundo para darmos a vida por meio dele e o amor consiste no seguinte não fomos nós que amamos a Deus mas foi ele que nos amou e nos enviou seu filho como vítima expiatória por nossos pecados muito bem então aqui é uma das principais revelações de Deus no novo testamento com esse atributo de ser o próprio amor não é apenas aquele que ama mas é aquele que é o amor o amor é a sua essência e quem é filho dele quem quer caminhar na luz que eram os temas das duas primeiras partes é convidado intimado a unir amor e fé então a fé desse Deus que é amor implica em nós também vivermos segundo este mesmo amor amando-nos aos outros a maioria dos cantos que a gente canta em nossa igreja que são que tem como tema o amor são inspirados exatamente na na chamada literatura joanina a literatura joanina o que é o evangelho segundo joão a chamada primeira carta de joão a segunda carta de joão a terceira carta de joão e o apocalipse são os livros onde a linguagem do amor está mais presente o mandamento do amor lá na última ceia é somente no evangelho segundo joão em marcos mateus e lucas na última ceia só diz que jesus levantou o pão e o filho abençoou e deu graças mas em joão a última ceia ocupa cinco capítulos do capítulo treze até o dezessete ele começa lavando os pés dos discípulos e faz uma longa catequese falando do amor e é ali quando ele deixa o mandamento do amor eu vos dou o mandamento amai-vos aos outros como eu vos amei e diz nisto conhecereis se sois meus discípulos não se tem uma cruz empendurada no pescoço não é pelo tamanho da saia não é se tem um livro embaixo do braço mas é ou um texto na mão mas é se amamos nos uns aos outros do seu jeito da sua maneira de amar da sua maneira de amar portanto apresentar Deus como amor e a nossa missão de seus filhos implica em nós procurarmos também essa forma de amar a sua maneira do versículo 16 ao 21 versículo 16 ao 21 ainda no capítulo 4 dá para ter mais uma voz vai ser a bonete eu estou falando quem está na frente por praticidade viu gente não é por exclusão de quem está mais lá atrás pronto apareceu aqui um candidato muito bem nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus vive nisto é perfeito em nós o amor que tenhamos confiança no dia do julgamento pois como ele é assim também nós somos neste mundo no amor não há temor antes o perfeito amor lança fora do temor porque o temor revolta castigo e quem tem não é perfeito no amor mas amamos porque Deus nos amou primeiro se alguém disser amo a Deus mas odeio a seu irmão é mentiroso porque aquele que ama seu irmão a quem vê é incapaz de amar a Deus a quem não vê temos temos de Deus este mandamento o que amar a Deus ame também a seu irmão muito bem e temos temos este mandamento o último versículo que o nosso irmão lê temos este mandamento da parte dele da parte de Deus aquele que ama a Deus ame também a seu irmão então a gente está cansado de conjugar o verbo amar nos mais diversos tempos mas sobretudo no modo imperativo porque é o imperativo da comunidade cristã a vivência plena do amor é indispensável crer em Jesus para ser de fato vivermos como seus filhos mas sobretudo acreditar que ele é filho de Deus então diante disso de tantas exigências para o amor a tendência nesta comunidade joanina era que alguns pensassem em Deus não ainda com as definições de trindade que a gente tem mas pensando em Deus somente naquela entidade que nós acreditamos que é o Pai porque ir a Deus passando por Jesus é muito comprometedor por isso negavam alguns que Deus não veio realmente na carne em Jesus porque comprometia muito e o autor tenta corrigir essa mentalidade errada na comunidade porque professar que Jesus é filho de Deus é comprometer-se a viver como ele porque somente através dele é que nós chegamos a Deus chegamos ao Pai e diante de uma mensagem tão comprometedora muitos queriam exatamente esquivar-se deste compromisso da responsabilidade ética de viver conforme a sua mensagem então a leitura hoje é ainda o dia 3 não é de setembro o mês todo é o mês da Bíblia portanto aqui apenas uma pequena e primeira explanação para a gente realmente procurar conviver com esse livro durante o mês é bem pequenininho mas se a gente realmente mergulhar na profundidade apesar da pequena extensão de tão poucos capítulos pode ser que a gente consiga aumentar fazer crescer um pouco o amor de Deus como o amor de Deus em nós mas como uma resposta a isso que a gente acabou de ler nós amamos porque ele primeiro Luiz namor nós amamos mas como aí o versículo seguinte já dá uma boa dica se alguém disse eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é um mentiroso mas pois quem não ama seu irmão a quem vê como pode amar a Deus a quem não se vê é o único autor que fala fulano ou quem age dessa forma é um mentiroso ele fala com muita facilidade lá no versículo anterior no capítulo 3 ele tinha falado de homicida aqui ele fala de mentiroso quem diz que ama a Deus mas não ama o irmão não basta não odiar lá antes dizia quem odia o irmão é o homicida mas ele diz na continuidade do texto que não basta como se diz não odiar mas é necessário amar e a maneira do amor de Jesus eu acho que Zélia tem alguma eu não sei se tem tempo para alguma partilha comunicação pergunta o padre Flávio está ali bem queria só dizer que também quem avisou que está ouvindo pela Rádio Mural é João Edomar lá em Porto Alegre e a nossa amiga Graça lá na Rosada das Termas e outros mais o Facebook não está transmitindo ao vivo mas vai editar o texto ou editar o vídeo para amanhã quem quiser não teve oportunidade de ver todo hoje amanhã pelo Face da Paróquia de Santa Luzia vai estar o vídeo disponível lá e aí vai aproveitar para agradecer em nome do CEPI Centro de Estudos Bíblicos a Paróquia de Santa Luzia pela parceria ao Pai Cornélio pelas lições né e fazer um convite para vocês no nosso programa Aprendendo a Palavra que vai lá todos os domingos de 8 às 9 da Rádio Mural durante todo esse mês de setembro o Pai Cornélio nós vamos aprofundar esta carta o Pai Cornélio fez uma excelente introdução né uma exegese bem completa e nós vamos tentar fazer a Hermeneu que eu trazer um pouquinho para a nossa vida cotidiana inspirada por um material que a Paus produz disponibiliza gratuitamente para as comunidades que é o folheto Bíblia Gente depois eu vou ver com a Pascom se é possível colocar um link no Face da Paróquia na página da Diocese para que você meu irmão que está ouvindo ou que está vendo em casa possa baixar e acompanhar e também ligar participar dar o seu testemunho discordar porque a Palavra de Deus se torna mais viva quando a gente consegue conversar com o irmão sobre ele então todos os domingos de setembro de 829 pela Rural do Márcio Aló programa Aprendendo a Palavra né propaganda e aí vamos passar para as suas considerações seguidas então como eu falava hoje é o dia 3 do mês então a gente tem o mês todo e hoje foi apenas um convite e uma introdução quem tem as mais variadas traduções se é a pastoral se é a Ave Maria se é a Bíblia de Jerusalém então podem fazer a leitura deixando-se guiar por aqueles subtítulos são muito importantes aqueles títulos que introduzem cada sessão de versículo cada tradução traz um título diferente porque ali não é propriamente da Bíblia não é do texto sagrado mas é uma forma que os editores encontraram para tornar o texto mais acessível então obrigado mais uma vez a parceria de Zélia com você mas sobretudo a Padre Flávio por este espaço tão bonito por ter incentivado a paróquia é a primeira vez que eu falo em um público tão bonito viu Padre nunca tinha falado num negócio desse então muito obrigado de coração e parabéns a paróquia pela iniciativa e por ser logo no começo do mês ter tanto tempo para desenvolver para ler para ler para discutir com o autor inclusive já que ele fala de modo tão familiar filhinhos amados caríssimos então que nós sejamos estes amados estes caríssimos estes filhinhos para tentar procurar-nos assimilar essa mensagem que é toda de amor do começo ao fim pelo jeito cabe tudo né cabe tudo bíblia água tem mais gente magnória e Padre Amorim vocês são góis neste instante que passou mensagem dizendo que está ouvindo né ótimo a gente vai agradecer ao Padre Cordélio se nada traga aqui Padre Cordélio que é só se eu escrever mais não é é só para é só um mingozinho para agradecer pela presença hoje eu quase trazia uma verdinha mas como o Palpeiros perdeu aí eu tenho medo de trazer uma verdinha tá certo antes da bênção final nós temos disponível esse material da Palmos que Zé já falou o Bíblia gente então temos esse material se vocês querem levar para os grupos de vocês não é levem só na quantidade que for usar eu acho que não adianta levar e não ser utilizado então se tem nós temos aqui cerca de quatrocentos é para ter quatrocentos não é chegou seiscentos doiscentos já foram distribuídos temos aqui quatrocentos que muita bênção pode pegar vamos rezar para encerrar a gente quer agradecer a você que nos acompanhou pela Rádio Rural de Mossoró Maguila que veio aqui com a parte técnica para favorecer agradecer mais uma vez a Padre Cornélio na sua disponibilidade a Zélia Cristina todo o SEBI a cada um de vocês que veio participar eu acho que esses momentos são importantes para a nossa formação precisamos desses aprofundamentos próxima segunda então como eu já disse no início sete e meia da noite a conversa vai para a área do suicídio a prevenção ao suicídio com a possibilidade da implantação do CDV em Mossoró Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso que cada dia nos dá hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém o Senhor esteja convosco por intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa e de Santa Luzia Nossa Padroeira abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo amém muito obrigado a todos e a todas uma boa noite a todos e a todas